Oportunidades iguais, prevenção e erradicação do trabalho infantil e escravo, geração de emprego. Temas que estão em discussão na primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. A repórter Ana Gabriela Salles está no encontro e de lá traz as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Começa daqui a pouco a primeira plenária aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A primeira Conferência Nacional reúne mais de 1.200 participantes de todo o país. São representantes do Poder Executivo, dos trabalhadores, dos empregadores e líderes sindicais que durante esses quatro dias vão debater políticas de geração de emprego e trabalho decente. São mais de 300 propostas que surgiram das etapas estaduais da Conferência. E no sábado, quando termina a Conferência, deve ser apresentado um documento final com as principais propostas aprovadas. Bom, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é país-membro, trabalho decente é aquele livre de condições degradantes e que respeite as normas internacionais de trabalho. A abertura oficial da Conferência foi hoje à tarde e contou com a presença de vários ministros, entre eles o da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e o do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, que conversou com a nossa equipe sobre os principais temas que vão ser debatidos durante a conferência. O diálogo social, o mercado de trabalho, a questão dos pisos de proteção social, a questão da proteção social, da previdência social, e também a questão da inserção de jovens, negros, mulheres, o equilíbrio de gênero, o equilíbrio de raça na questão do mercado de trabalho. A partir desses quatro eixos, vão estar divididas as mais de 600 propostas que vão estar sendo debatidas nesses quatro dias de conferências e consolidadas no documento final.